A gente teve algumas histórias, uma que mais me marcou foi um trabalho que a gente fez dentro da Comuna Metamorfose, que é a minha escola de formação, e lá dentro a gente teve uma prática num final de semana, e um dos exercícios era você praticar entre os terapeutas, era um treinamento entre terapeutas, e onde você escolhia uma pessoa pra conduzir uma meditação vibracional. E aí os terapeutas começaram a escolher, um de cada vez você fazia, aí o que tinha escolhido saía, o que tinha feito escolhia um outro, ia trocando, né? Em um determinado momento, quando foi a minha vez, e quando eu fui escolher o Nishok, ele falou assim, eu posso intervir na sua escolha? Eu posso escolher a pessoa pra você? E aí, né, eu vou contrariar o chefe, né? Eu falei, claro que pode. E aí ele escolheu uma pessoa, uma das terapeutas que estavam lá, e ele falou assim, Givan, conduz a energia pra onde você acha que deve. E aí naquele momento, sem entender muito bem ainda, eu fui pedindo, né, pra ela flexionar os joelhos, né, deixar o corpo livre, sacudir os braços, que era a forma como que a gente conduz essa prática. E aí quando ela começou a entrar nesse estado de êxtase, quando a gente começa a perceber essa mobilização energética, eu comecei a dizer pra ela, olha, traz essa energia pro peito, traz essa energia pro peito, traz essa energia pro peito. E aí ela quase que flutuando ali, naquele momento, foi uma prática de 15 minutos aproximadamente. E aí a gente acabou, né, o exercício. À noite nós fomos sair pra uma cidade lá, e essa terapeuta, naquela noite, passou muito mal, muito mal. Ela na rua, ela tava vomitando na rua. E aí eu só olhei pra trás e vi ela colocando aquela coisa preta pra fora, assim. Eu falei, nossa, aí eu cheguei próximo dela, eu falei, tá tudo bem com você? Ela, não, não, eu tô, é um processo meu aqui, é uma limpeza, vai ficar tudo bem. E aí eu não me preocupei mais. E aí isso foi de sábado pra domingo. No domingo nós fomos embora. Na terça-feira, ela mandou um e-mail, né, e aí esse, na época, a distribuição das informações era sempre por e-mail. E aí ela mandou um e-mail pra toda a equipe do Centro Metamorfose, falando, né, que ela, na quarta-feira, ela teria um processo de cirurgia, de extração total do câncer de mama. E que os médicos diziam pra ela que ia ter que ser o mais profundo possível, porque eles não encontravam a raiz. Nesse e-mail que ela mandou, ela comunicou isso, que ela tinha uma cirurgia pra fazer na quarta-feira, era na terça. E na terça ela ia fazer um pré-operatório. No pré-operatório, ela recebeu, na verdade, os médicos fizeram, convocaram uma reunião, né, fizeram uma junta médica pra decidir o caso dela. Porque na terça-feira, quando ela fez os pré-exames, nos resultados, eles olharam e perguntaram pra ela o que foi que ela fez, porque não existia nem a cicatriz daquele câncer mais.